O canal modelão que fala né, tá barulhando tudo Eu sou mágico Esse é o DJ Arana, o bravo da putaria Sou foda, na cama desculacho, na sala ou no quarto No beco ou no carro Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer 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 Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah